Isso, carrega! Tava mix e não se chega ao fundo A tempo já tinha lito no neri Promo já não te gosto muito Sacro a fé, vai! E pros que quem me verá cair É o mamu que não vai acontecer É tipo o ikido dentro desse vídeo E falar que vai te morder Oi, moide, ai! Oi, moide, ai! Tava mix! Oi, moide, ai! 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 Nelinho! Música! Isso, carrega! O Ixê! O Iki quem me verá cair Eu até pensei que ele é um galileu Pelas dicas que ele me deu Até pro meu Deus que tomai meu Deus Eu sou que nem folha de louro No meio de boi ninguém me fumeu E mesmo que desmotivaram Só aqueles que dizem Alguém tu venceu Ah! Mas eu tava com a mão Entendente? Cabe-me meter? Pois se quebe Ah, porque você nunca vai vencer Eu vou lhe provar pontário Porque eu sou dente Oi, moide, ai! 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 Tava mixido aqui e chega ao fundo Oi, moide, ai! 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 Nelinho, música! Isso, carregada! E pois que que ele verá cair É uma buquina pra acontecer Ei, cair! Tchau, tchau.